Oi, turma! Vamos lá para a nossa segunda aula. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho da atenção à saúde da pessoa idosa. Vamos conhecer o processo de como evoluiu, como era antes de evoluir para uma política pública de saúde da pessoa idosa. Então, como que era a situação do país antes da implantação do programa? Então, o que houve antes em termos de proteção a esse segmento populacional? A gente vê que, antigamente, em 1916, por exemplo, alguns artigos do Código Civil, do Código Penal, do Código Eleitoral de 1965, havia alguma coisa que falava de benefício ou proteção para essa população idosa. Então, dois merecem destaque que eu coloquei aqui para vocês terem uma unção, não vou entrar muito em detalhes nessa história, mas que temos a Lei 6.179, criada em 1974, ela foi criada em uma renda mensal vitalícia através do INPS. Então, quem pagava o INPS naquela época, que era o INPS, tinha uma renda mensal para essa população idosa, para acima dos 65 anos ali, naquela aposentadoria, podemos dizer. Então, isso está na Constituição Federal, a nível de qualidade, se vocês quiserem entrar, é só vocês julgarem a Constituição Federal no 1988, e aí tem lá os artigos do 14 ao 230, como está aí no slide, para vocês terem como que funcionavam as leis para essa população adescrita. Então, a partir da década de 70, todo o trabalho realizado com idosos no Brasil era de punho caritativo, desenvolvido por órgãos religiosos ou entidades legais filantrópicas. Então, existia trabalho em benefícios para essa população quando se trata de saúde. Tinha grupos de fisioterapias, como tem hoje, vários direitos que têm diretrizes para essa população. Então, isso era talvez a igreja e a Unígio juntavam um grupo de pessoas idosas e fazia, corria atrás de benefícios ou de acordo com a necessidade dessa população. E aí, programas, projetos, atividades, serviços, eventos em nível governamental começaram a surgir. Então, em 1986, vieram as políticas para a terceira idade, as diretrizes básicas para a terceira idade. Em 87, o projeto de apoio à pessoa idosa. Em 1990, houve um programa Minha Gente, um conjunto formado por uma creche, uma escola de primeiro grau, uma lavanderia e um lar de idosos. Então, o lar de idosos, ele entrou juntamente nessa época, em 1990, nesse programa Minha Gente. Em 1991, que surgiu a Política Nacional do Idoso. Nessa política, ela prega que promover a autonomia, integração e participação efetiva dos idosos na sociedade, para que sejam co-participos da concepção dos objetivos e princípios fundamentais da nação. Então, somente em 1991, que ocorreu a primeira Política Nacional do Idoso, com essa promoção de autonomia e participação desses idosos na sociedade. E daí, surgiu a Política Nacional do Idoso, em 1996. Ela assegura direitos sociais, as condições da pessoa idosa, né? Para que ela tenha autonomia, integração, participação efetiva na sociedade. E aí, é a lei de 1948, no ano de 96. Quando foi em 2002, a pontaria 702, o Ministério da Saúde, relata que as condições de gestão e a divisão de responsabilidade definida pela Norma Operacional de Assistência em Saúde, que é o NOAS, que, portanto, ela implementou redes estaduais de assistência em saúde do idoso. Quando foi em 2003, sanciona o Estatuto do Idoso, a defesa dos interesses do idoso. Quando foi em 2006, a portaria 399, ela preza as diretrizes do Pacto pela Vida. Isso tudo está na portaria 2048, tá? O Ministério da Saúde, são portarias extremamente importantes, caem muito em concurso público. Então, eu acho interessante vocês darem uma olhada depois, a nível de curiosidade, essas portarias, para vocês entenderem um pouco mais essa Política Nacional do Idoso. Depois eu vou até enviar para vocês em PDF. Em 2006, a portaria 2528, né? Ela é a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, em 96, a Política Nacional do Idoso. E em 2006, a portaria 2528, ou 2528, ela surgiu a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Então, essa Política Nacional da Saúde do Idoso, que é agora o nosso... A importância dessa aula é essa Política, então, vocês vão gravar isso. É a portaria 2528, em 19 de outubro de 2006. Então, o nosso intuito aqui é estudar essa portaria. Pelas datas anteriores, foi para vocês terem uma noção de como que chegou nessa portaria. Como que eram os benefícios, direitos, diretrizes dessa população idosa. Porque até então, eles não tinham nenhuma política voltada a isso. Então, essa Política Nacional de Saúde, ela fundamenta a ação do setor da saúde da atenção integral da população idosa. E aquela que é um processo de envelhecimento na conformidade do que determina a Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei 8080 e a Lei 8.842. Que eu disse que são duas leis que regem e ela subdivide várias outras leis políticas da saúde no nosso Brasil. Então, ela que assegura os direitos desse segmento populacional. Foi através da Lei 8080 e da Lei 8.842 que esforgiu a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa. Então, contudo, o Programa de Saúde do Idoso, já com a Organização Mundial de Saúde, o idoso é considerado todo indivíduo com 60 anos ou mais de idade. Então, em 2006, o Pacto pela Saúde teve como uma das prioridades da saúde do idoso. Com o objetivo de implantar a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa, buscando a atenção integral. Então, qual a finalidade do Programa da Saúde do Idoso? É desenvolver ações de promoção da saúde, de prevenção de doenças, ou seja, diminuir o mais precocemente possível os fatores de risco ao envelhecimento patológico. Então, visando o bem-estar físico e psíquico da população idosa e em uma permanência mais prolongada na comunidade. Então, a finalidade do Programa de Saúde é isso, né? É diminuir fatores de risco desse envelhecimento, surgir e implementar estratégica para essa população, possa viver melhor, ter um convívio melhor na sociedade, ter um envelhecimento patológico saudável, podemos dizer. O que? Implantando, nós vamos ver mais na frente, atividades físicas, direito mais às portas de entrada na atenção básica de saúde para consultas de rotinas. Então, tudo isso foi implementado nesse Programa de Saúde do Idoso para melhorar a saúde da população idosa. Então, quais são os objetivos do Programa de Saúde do Idoso, né? Dessa Política Nacional da Saúde do Idoso? É garantir a atenção adequada e digna para a população idosa brasileira, né? Com os princípios e as diretrizes do SUS, direcionar medidas individuais e coletivas em todos os níveis de atenção à saúde. Quais são os princípios e diretrizes do SUS, né? Então, equidade, integridade, regionalidade, então isso tudo vai fazer com que vai direcionar medidas para determinado indivíduo ou um grupo de pessoas, né? Relacionada a essa população idosa. Então, também estimular a formação de grupos de lazer e de convivência, a fim de facilitar a sua integração. Estimular o sentimento e a valorização pessoal e social. Trabalhar as questões da saúde e social dessa população idosa. Também elaborar diagnóstico médico e social de cada cliente através da consulta médica de enfermagem e assistência social. Realizar o controle de saúde dessa população. Encaminhando clínico geral, geriatra, especialista. Então, isso tudo foi o objetivo principal desse programa, tá? Asegurar atendimentos, reabilitação física e psicológica dessa população idosa. Inclusive, realizar visita domiciliar, né? Ou principalmente aos idosos institucionalizados, a fim de orientar, supervisionar ou dar assistência, cumprimentar a essa população. Então, esses são os objetivos da política nacional de saúde do idoso. Ela quis buscar tudo isso e convencer tudo isso para essa população. Contudo, temos os direitos e as diretrizes dos idosos. Os direitos dos idosos, o que é que é isso? O que é que é isso? O que é que é que é isso? Para ilustrar e para vocês terem noção de que, às vezes, a gente não faz ideia de que os idosos têm direito de várias coisas no nosso meio. Muitas das vezes, ainda tem essa população discriminada devido até seus próprios direitos. Então, direito acompanhante em caso de internação, direito de exigir medidas de proteção, desconto de pelo menos 50% dos ingressos para os eventos artísticos, culturais, esportivos e de lazer, gratuidade no transporte coletivo público urbano e semi-urbano. Vocês podem ver que os idosos não pagam mais passagem, transporte público, né? Eles têm que fazer a carteirinha do idoso. Só mostrar lá na câmera a carteirinha. Eles têm direito de reserva de duas vagas gratuitas no transporte interestadual, né? Com renda para aquele idoso que tem renda igual ao que ele não é dois salários mínimos e desconto 50% para idosos que é ser das vagas garantidas. Reserva de 5% das vagas no estacionamento público e privado. Isso pode ver que todo estacionamento público e privado da nossa cidade, por exemplo, tenha reserva de idoso, né? Nas ruas você vê estacionamento para idosos, para pessoas de deficiência física. Então, prioridade na tramitação dos processos e procedimentos da execução de atos e diligências judiciais. Então, também direito de requerer benefício da prestação continuada, direito a 25% de atrestes com aposentadoria por invalidez. Isso é em alguns casos especiais. Então, esses são alguns dos nossos direitos da população idosa. E aí, temos também, pelo Ministério da Saúde, uma cadeneta de saúde da pessoa idosa. Essa cadeneta, assim como tem a cadeneta da criança, do adolescente, né? Essa cadeneta, ela é gratuita. Pelo Ministério da Saúde, ela é fornecida no SUS. Ela não pode ser uma cadeneta vendida. Se algum geriatra estiver em consultório, ele tem que fornecer gratuitamente a esse paciente. Ele não pode vender essa cadeneta para a família, tá bom? Então, quais são as diretrizes da Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa? É promoção do envelhecimento ativo e saudável. É uma atenção integral e integral à saúde da pessoa idosa. É estímulo às ações intersetoriais. É implantação de serviços de atenção domiciliar. É acolhimento preferencial na unidade de saúde. Provimento de recursos capazes de segurar a qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa. Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da pessoa idosa. Temos também o oferecimento da participação social, divulgação e informação sobre essa política, né? Principalmente para esses profissionais de saúde, os gestores e usuários do SUS, que são os próprios pacientes. Temos também a promoção de cooperação nacional e internacional da experiência na atenção à saúde da pessoa idosa. E apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Então, essas são as diretrizes da política nacional da população idosa. Então, o atendimento do idoso na rede pública assistencial, tá? Ele é ancorado nos princípios, diretrizes preconizados pelo SUS e deve englobar a prevenção e a detecção, detecção precoce dos agravos da saúde. Então, o objetivo do atendimento do idoso na rede pública é a busca da manutenção da capacidade funcional e da autonomia desse indivíduo, junto da família e da comunidade. Então, a atenção básica é a porta de entrada dos usuários do SUS e tem como referência a atenção à saúde da pessoa idosa. Então, essa pessoa idosa, ela tem como porta de entrada os PSF, os ESF, que é a Estratégia de Saúde da Família, ou as UBS, Unidade Básica de Saúde, porque muitas das vezes a família acha que é o hospital que é a porta de entrada para essa população, né? Muito comum esses pacientes terem infecções, né, frequentemente, e a família querer levar para o hospital diretamente. Então, o ideal é você ter uma Estratégia de Saúde da Família como referência para você, no caso, o seu bairro, para você ter aquele exame de rotina, aquele acompanhamento de rotina, e não você ir diretamente para o hospital. Então, quais são as ações dessa atenção primária para essa população? Isso aqui entra não só para essa população, né, mas também a atenção primária, ela tem várias ações para qualquer faixa etária da população do SUS. Então, uma das ações que foram citadas aqui é grupos de convivência e educação individual para essa população, visitas domiciliares, como já são feitas para qualquer outro tipo de faixa etária, acompanhamento desse dono através da caderneta da saúde da pessoa idosa, por isso que ela é importante ser feita, né, naquele serviço de saúde, a avaliação do idoso frágil em processo de fragilização, agendamento de consultas, ações voltadas para morbidades, diabetes, diabetes e intertenção, acompanhamento desses usuários contra-referenciados pelo serviço de média e alta complexidade. O que seria isso, né? Aquele indivíduo, aquele idoso que sofreu, por exemplo, uma fratura de fêmur, teve que ser transferido para fazer aquela determinada cirurgia, a atenção primária, ela tem responsabilidade de saber que esse paciente, ele foi internado, o que que aconteceu, se passou por um procedimento invasivo, se ele já voltou para a sua residência, porque ele vai precisar de uma reabilitação ali, principalmente com fisioterapia, para poder, né, dar continuidade naquele tratamento daquela pessoa idosa. Então, o acompanhamento desses usuários tem que ser extremamente rigoroso. Então, o acolhimento do idoso na atenção primária, eu falo que o acolhimento da equipe de saúde, ela tem que acolher muito bem essa população. Ele requer um atendimento a todos com atenção, postura eficaz, segurança e ética, reorganizando o processo de trabalho e melhorando o vínculo entre a equipe e o usuário, tá bom? Então, a equipe de saúde tem que estar preparada para lidar com o processo de envelhecimento. Então, o acolhimento, ele é extremamente importante para essa população na atenção primária. Então, os profissionais de saúde, eles devem estar atentos para, né, estabelecer uma relação respeitosa, considerar que a experiência de toda uma vida, que ali tem uma experiência ali por trás disso tudo, aquela pessoa passou por muitas e muitas coisas, né, essas pessoas, elas têm que ser reconhecidas. Até porque, com a experiência dessa pessoa, com a relação, com esse respeito que esse profissional tem com essa população idosa, ela é extremamente importante, exatamente por isso tudo, né, essas pessoas esperam ser reconhecidas. Eu falo que a escuta ali na atenção primária, principalmente para essa população, ela é extremamente importante, né, nós temos que ouvir bem essa população. E muitas das vezes, hoje, nós temos um preconceito ainda, tem muitos profissionais que têm preconceito dessa população. Não querem ouvir, não querem saber ouvir essa população. E eles merecem, eles procuram e esperam ser ouvidos, tá? Então, ao prestar as orientações no dia a dia, tristamente na atenção primária a essa população idosa, nós não temos que passar informações somente para aquele cuidador que está com ela, aquele acompanhante, que seja alguém da família ou um profissional de saúde que acompanha. Você também tem que passar as informações do quadro de saúde ou outras orientações necessárias diretamente a essa vítima, a essa população, a essa pessoa idosa. Por quê? Porque eles se sentem reprimidos, né, eles sentem falta de ser reconhecidos, eles esperam não ver isso. Então, a pessoa idosa, ela às vezes, muitas das vezes, ela é capaz de compreender as informações que estão prestadas a ela. Então, muitas das vezes, esses profissionais, eles têm esse certo preconceito, eles não passam essas informações à própria pessoa, eles passam por um acompanhante. Então, nós temos que estar atentos a essas mudanças, nós temos que melhorar essa visão nossa, tá? Sempre estar conversando diretamente com o paciente, ao paciente, como se qualquer outro paciente, qualquer outra faixa etária, tá? Claro que tem exceções, que tem situações que esse paciente não tem condições de te ouvir, não consegue absorver o que você vai falar, mas eu falo que você tem que estar sempre lhe apresentando, eu sou pulana, eu sou técnico de enfermagem, tô aqui pra poder medicar, eu preciso tomar essas medicações de rotina, tais, tais horários, porque o senhor tem pressão alta, o senhor não tomou esse medicamento, o senhor não vai melhorar a pressão, e pode vir outros problemas de saúde, um derrame, né, que é o acidente vascular no sepário, pode vir um infarto, e o senhor ficar aí, né, talvez, assim, de uma cama, dependendo de ajuda, né, de outras pessoas, e não só orientar famílias sobre os horários adequados daquelas medicações, tá? Então, isso, nós temos que mudar a nossa visão de estar mais atentos e acolher mais essa população de bóssia, né? Igual aqui nesse slide, Carla, apresentar-se ao idoso, bem como os outros empregantes da equipe que vêm estabelecer contato com o mesmo, chamar-o sempre pelo nome, usar estabelecer um vínculo de respeito, por tudo que eu já disse anteriormente, tá? O contato visual com a pessoa idosa deve ser sempre estabelecido, falar ouro em ouro, o ambiente deve ser acolhedor, bem iluminado, sem resíduo, porque são pessoas, né, que já têm a incapacidade de ouvir, já vai estar sendo diminuída, então nós temos que saber a altura também que falarmos com essa população. A linguagem, pessoal, tem que ser clara, né? Não vou falar, o AVC, ele vai falar, oi, o que é isso? Não sei o que. Há um derrame, isso pode perder a função motora, perder a fala, perder a escuta, né? Nós temos que evitar termos técnicos muito elaborados ali com essa população, porque podem ser não compreendidos. Então, essa equipe de saúde, ela vai definir a priorização dessas ações. Ela tem que estar atenta a essas mudanças. Então, a rede de atenção ao idoso, né? Quais os pontos que esse idoso, ele pode sobreviver e ser atendido? Quais os pontos de atenção? Nós temos o agente comunitário da saúde, temos também o cuidador. O agente comunitário da saúde, eu falo que ele tem uma função muito importante, porque ele alcia a equipe multiprofissional, principalmente nas visitas domiciliares. É ele que sabe o endereço, é ele que sabe, que tem aquele vínculo primário, aquele contato primário com essa população, para poder passar para a equipe multiprofissional, se ela precisa, né, inclusive, de algum acompanhamento médico, ele que vai agendar essa consulta com esse médico. Então, ele que vai contribuir para a agilidade da assistência dessa população, tá? E o cuidador é uma pessoa que zela pelo bem-estar, né, pelas necessidades diárias dessa população assistida. E ele vai, inclusive, acompanhar essa população, esse idoso, na unidade, né, do serviço de saúde, que pode ser a família, que pode ser, inclusive, um próprio cuidador profissional, que fez um curso de cuidadoso de idosos, ou pode ser até mesmo um profissional técnico de enfermagem que está ali naquele momento. Então, o agente e o cuidador são duas pontes de atenção que esse idoso tem para poder estar mantendo ali as suas necessidades diárias. Então, quais são as modalidades de atendimento, né? Aqui, temos a atenção primária à saúde, que é a estratégia de saúde da família, que é a ESF, ou as unidades básicas de saúde, que é o UBS. Então, o atendimento também domiciliar terapêutico, trata-se de uma continuidade ao cuidado da saúde, né, o local onde esses cuidadores e agentes comunitários, a pessoa idosa e a família em sua residência, ali, essa equipe, em geral, vai promover e manter e restaurar a saúde dentro dessa população idosa. Então, temos atenção primária, temos atendimento domiciliar terapêutico, né, são pessoas, a família, às vezes, não tem condições de cuidar desse paciente sozinho, ele precisa de um cuidador, e ele também vai contar com a atenção primária, com os agentes comunitários de saúde. Então, é o atendimento domiciliar que vocês veem aí no dia a dia. Outras modalidades que eles têm, seria a internação hospitalar, assistência ambulatorial especializada, né, são clínicas de fisioterapia, para reabilitação motora, por exemplo, unidade de cuidados coliativos, nosso país hoje cresceu muito isso, principalmente no nosso estado de Minas, tem muitas clínicas de cuidados coliativos, muita equipe de cuidados coliativos, instituição de longas permanências, tá, nós não vamos chamar mais de asilos, são instituições de longa permanência, não pode falar mais abril, temos também o atendimento integral instrucional ou abrigo, que é onde esses idosos têm um acolhimento, por não ter condições de prover a sua própria subsistência, eles não têm uma família, alguém, ente querido que possa cuidar de si mesmo, né, então são instituições de abrigo, asilo, lar ou casa de retorno, que na verdade o asilo é a instituição de longa permanência. Tem a casa lá, que trata-se de uma alternativa de moradia, né, para pequenos grupos de pessoas idosas, que preservam habilidades para a convivência, e que precisa de uma pessoa habilitada para apoiar suas necessidades diárias. Então, aqui em Taúna, a gente tem o irmão Zão e uma casa lá, inclusive aqui também no bairro das Graças, nós temos essa casa lá, e tem o responsável por essa casa, porque ele está ali, né, responsabilidade, é responsabilizado por partes burocráticas, né, e até mesmo por esses próprios moradores, cada um na sua própria casa, mas são idosos, né, não frágeis, acima de 60 anos, que tem condições de andar, de fazer, né, de limpar a sua própria casa, ainda está nas suas atividades, né, de vida diária ali, então tem o responsável para poder coordenar as contas ali, porque eles, né, e para manter a questão de alimentação, né, ele está comprando, está encaminhando, cuidando-se dessa população idosa. Temos também República, que é o tipo de moradia destinado a essas pessoas, né, independentes, cuja renda é insuficiente para a sua sobrevivência. Centro-dia, centro de convivência, então, também nós temos, centro-dia, uma inscrição estratégica de atenção dirigida a esses idosos para o desenvolvimento das atividades da vida diária, que por motivos de carência familiar e funcionais, não pode ser atendido durante o dia no ambiente da família, né, então, assim como tem aí pessoas, né, de alto poder executivo, quando vai fazer uma viagem, tira férias, você vê que essas pessoas necessitam, talvez, de alguém, de algum lugar para poder deixar essa população, essa pessoa idosa, para poder, talvez, por motivo de trabalho, de viagem, essa pessoa leva, né, o doente querido ali, a esse centro-dia, ele passa um determinado tempo naquele local, até alguém da família poder, ou, né, ou essa família poder ter de volta a cuidar desse ente querido idoso. Então, tem também o centro de convivência, que é um espaço destinado, né, para a frequência dos idosos e dos seus familiares, onde são realizadas atividades físicas, ocupacionais, culturais, de lazer, associativas, produtivas, de ação comunitária. Então, esse centro de convivência são os centros de convivência que a própria prefeitura fornece, né, onde tem jogos, né, de baralho, vários outros, pintura, crochês, inclusive, eu acho que aqui na Jó de Soares temos esse centro de convivência relacionado à área da psiquiatria, aos pacientes psiquiátricos, que também tem, atende a população idosa. Eles vão para lá, ficam durante o dia, eles recebem um almoço, eles mesmos vão fazer, eles trabalham lá fazendo coisas de artes, né, pintura, costura, até mesmo para vender e arrecadar ali dinheiro naquele local do centro de convivência. Então, a promoção à saúde, prevenção de doenças e agravos, ela é basicamente a promoção de hábitos saudáveis, né, o objetivo disso tudo é alcançar um processo de envelhecimento mais saudável e ativo, melhorando a qualidade de vida dessa população. Então, esse é o objetivo do Programa Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. E aí, sabemos que temos a alimentação, atividade física, vacinação, a sexualidade em lazer, tá, o slide aí teve mais uma sexualidade, mas é porque foi erro de digitação. Sabemos que o envelhecimento, né, ele causa alterações no corpo que pode interferir na alimentação e no estado de uma questão dessa pessoa. Então, é muito comum alterações do paladar, do olfato, com reeducação, né, na percepção do sabor, salgado, doce, ácido. Então, ocorre com frequência a redução dessa salivação e menor capacidade da mastigação, né, por falta de dentes, por uso de prótese, diversos distúrbios também da demissão. Às vezes, a adaptação de prótese, isso tudo, influencia na alimentação. Então, a equipe de saúde, né, pessoal, ela deve estar, dar, né, e estar atento a orientações gerais relacionadas à alimentação principalmente dessa população idosa. Por quê? Se essa população principalmente tiver doenças, né, crônicas, como diabetes, melitos, hipertensão, obesidade, assim como outras. E aí, a atividade física, ela também entra com um papel muito importante, porque o sedentarismo, ele é o único fator de risco mais importante para as doenças crônicas. Nós todos sabemos disso. Então, o poder da atividade física é extremamente alto, porque que você inicie desde a sua fase, né, da adolescência e continue ali, porque ali, se você começar uma atividade prévia física, você vai ter um envelhecimento patológico muito saudável. À medida que você vai envelhecendo, você vai vendo que você é cada dia mais saudável. Então, o estilo de vida moderno, a gente sabe que ele propicia, né, um gasto maior de tempo, maior de tempo livre em atividades sedentárias, assim como assistir uma televisão, né, o celular, os tablets da vida. Então, essa população idosa, cada dia que passa, ela tem esse estilo de vida, de querer ficar mais deitada, de querer ficar mais assistindo uma TV. fazer. Então, as atividades, né, nós profissionais de saúde, temos que estimular, mostrar para essa população que existem atividades, né, mais comuns que vai envolver ali para eles, para que eles consigam fazer. Assim como a caminhada, o ciclismo, a natação, a hidroginástica, a dança, ioda, nós temos que estimular a população a exercer algum tipo de atividade. Temos também a vacinação, que ela é de extremamente importância, né, a situação da pessoa, né, a situação vacinal da pessoa idosa, ela deve ser investigada de forma sistematizada, né, tem que ser muito sistemática essa avaliação, por quê? Porque esse idoso, ele tem que estar com a sua vacina em dia, porque são frágeis, são mais propícios a ter outros tipos de doença, principalmente gripe, pneumonia, frequentes, né, então nós sabemos que é recomendada uma dose anual da vacina em influenza, maior dos 60 anos também deve receber uma dose antipenemocócicas, né, principalmente a antipenemocócica 23, eu passei na primeira aula pra vocês com o calendário básico de 2020, né, do Ministério da Salgute, quais as vacinas que essa população deve ser, deve ter, né, ser vacinada, adulto e adulto, né, só recapitulando aqui as vacinas pra vocês, adulto e adulto, né, ela deve ser dada, né, a cada 10 anos, a febre amarela também a cada 10 anos, né, e nós temos que saber que o registro dessas vacinas tem que ser feito nas cardenetas dessa população idosa. E aí tem o lazer, né, o lazer, ele vai incluir não só lazer de viajar, de dançar, mas lazer de incluir liberdade pra esse idoso, né, de jogar, de prazer, atividades que eles sintam prazer, né, que divertir, né, que eles sintam satisfação, relaxamento, paz interior, né, que eles usam o seu tempo livre, né, fazendo algo que traga tudo isso para eles, mas que não faça nada por obrigação. Então, a atividade física que eu falo, que ela tem que ser feita por uma questão de sentir prazer, né, de divertir, de relaxar, de dar paz a essa população. Ela não pode ser feita, basicamente, por obrigação, porque faz bem para a saúde dela. Então, isso tudo entra também como lazer. A própria atividade física, ela vai entrar no lazer. E aí, nós temos o fator de extremamente importância na sexualidade. A sexualidade, né, a gente sabe que pesquisa, mostra que 74% dos homens e 56% das mulheres casadas mantém vida sexual ativa após os 60 anos de idade. Então, problemas psicológicos, fisiológicos ou ambos podem interferir no desempenho sexual. Então, muitas das alterações sexuais, pessoal, vai ocorrer com o avanço da idade, né, podendo ser resolvida com orientação e uma educação do profissional de saúde. Nós sabemos que pode atrapalhar também esse desempenho sexual às doenças crônicas, assim como as artrites, o diabetes, né, os efeitos coleterais desses medicamentos que são utilizados para tratar essas doenças crônicas, até mesmo por medo de infarto, né, e por várias outras coisas, assim como fadiga, por exemplo. Então, a avaliação dessas pessoas sexualmente ativas, elas têm que ser muito rigorosamente feitas, porque tem que ser incluída, inclusive, a investigação das ISTs, que é as infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a AIDS, porque nós temos observado com profissionais de saúde a incidência cada vez maior de AIDS no segmento idoso. Então, a sexualidade tem que ser muito bem trabalhada por nós, profissionais de saúde, a essa população idosa. Então, pode-se fortalecer a capacidade funcional na VELIS mediante a capacitação e a extinção ou prevenindo agravos da saúde. Do ponto de vista social e psicológico, as pessoas idosas são mais heterogêneas que os jovens. Isso aí a gente sabe, né, que as pessoas idosas, essas são mais heterogêneas porque são mais vividas. Elas conseguem, né, escolher ali melhor do que os próprios jovens. Então, a gente tem que prestar estar muito atentos a essa população também, basicamente, por essa questão de ser mais heterogêneos. Então, a prevenção da saúde na VELIS deve ter seu foco com um bom funcionamento físico, mental e social, assim como na prevenção das enfermidades e incapacidades. Então, muitas das medidas que afetam a saúde das pessoas idosas, elas vão transceder o setor de saúde. Entretanto, os profissionais do setor social e de saúde estão em condições de propiciar essa atenção. Então, nós, profissionais de saúde e os assistentes sociais de saúde, eles têm que, eles estão sempre propiciando atenção a essa população idosa. Então, nesse âmbito, a necessidade de avaliar a capacidade funcional estimulou estudos utilizando esse caso de avaliação da capacidade funcional para as atividades instrumentais da vida diária. Foi o que eu falei na aula passada, né? Então, esses estudos estão incluindo o autocuidado e a autonomia. Então, nós vamos trabalhar com a capacidade funcional das atividades instrumentais na vida diária desse doente. Dar autonomia, o objetivo é prevenir, dando autonomia para que eles tenham um bom convívio social a, né, a essa população. Então, o enfoque da promoção da saúde possibilita identificar seis princípios relativos à saúde do doce, tá? Não vou entrar muito nisso aqui, não, mas é só para vocês terem um conteúdo, que a velhice não é uma doença, mas sim uma etapa evolutiva da vida diária, ok? A maioria das pessoas de 60 anos e mais está em boas condições físicas de saúde, mas ao envelhecer perde a capacidade de recuperar as doenças rapidamente. Eu falo que minha mãe tem 65 anos de idade e eu não considero ela como uma pessoa idosa, porque ela é uma pessoa que faz tanta coisa que eu, com 30 e poucos anos, eu não consigo fazer. é uma pessoa que trabalha fora, é uma pessoa que cura dos netos e ainda cura de duas casas. Então, são pessoas que eu preocupo muito com ela, porque se ela adquirir um certo tipo de doença, ela vai ter mais dificuldade de conseguir recuperar, porque quando debilita, debilita e eles ficam com mais dificuldade de recuperar, mesmo tendo ajuda profissional. autocuidado é uma expressão de saber acumulado pela pessoa ao longo da vida e também é um instrumento de adaptação às limitações e às perdas na velhice. Então, o conhecimento da história da vida dos donos, a sua posição no meio social e na família, o significado que ele dá à sua existência são ao lado da avaliação da sua capacidade funcional. forma de presumir seu potencial para um determinado grau de autonomia e participação na sociedade. Então, o autocuidado, eu falo que é extremamente importante nós estarmos sempre incentivando essa população a trabalhar, a ter esse autocuidado. E aí, aqui, por hoje é só isso e aqui são as nossas referências. E eu deixo sempre aqui essa imagem para vocês que eu falo que ficar velho não é obrigatório, mas crescer é opcional, tá? Eu acho que somos obrigados a ficar velhos porque faz parte do nosso processo de envelhecimento, mas eu acho que crescer está na cabeça de cada um, né? E respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito. Então, por hoje é só isso. Assim que vocês assistirem as aulas, dúvidas vocês vão deixar no site do Teoreme, eu vou entrar todos os dias, todas as sextas-feiras que é o dia da aula, eu vou estar tirando essas dúvidas de vocês, tá? Qualquer dúvida pode entrar comigo, vocês já têm os meus contatos, também posso responder, né? Se não quiser deixar no site, posso responder individualmente e aqui vai também o que no Google formos as atividades dessa aula. Um grande beijo e ficam todos com Deus e até a próxima. E aí tchau. Tchau.